Música Isso é o Botal e Revista Multimídia, Mecânica Online, é hora de você conhecer a evolução. A evolução do novo Mercedes Classe C. Eu converso com o Delay Dias. Delay, uma revolução total no novo Classe C. Total, carro completamente novo, com uma proposta inovadora, uma proposta ousada para o mercado. Quinta geração da Classe C chegando, totalmente nova externamente e internamente. Inspiração no Classe S. Tem um requinte da Classe S, tem a esportividade dos nossos carros com DNA totalmente esportivo, motorização que privilegia uma condução bastante agradável, econômica e ao mesmo tempo esportiva para o nosso cliente. Enfim, uma combinação acho que bastante equilibrada nesse novo carro. É interessante, o carro aumentou de tamanho, mas ao mesmo tempo reduziu de peso. Diz aí qual a mágica de vocês? Tecnologia colocada na construção do carro. A gente tem muitos componentes em alumínio, na suspensão dianteira, suspensão traseira, carcaça diferencial traseiro. E principalmente na carroceria, portas em alumínio, capô dianteiro e traseiro em alumínio e teto em alumínio. Isso significa que apesar do carro ter ficado 10 centímetros maior no comprimento, 4 na largura, ele reduziu em 60 quilos o peso total. Então vamos falar de mecânico online. Principal novidade de vocês, a nova motorização 2.0 litros. Como é que foi feito esse trabalho de vocês? O 2.0 litros está colocado na C200 e na C250, com potência na C200 de 184 cavalos e 300 Nm de torque. 10% mais torque do que na versão anterior. E na C250, 211 cavalos, uma potência um pouquinho maior e um torque bastante maior de 350 Nm. O que faz a aceleração do carro ser ainda melhor e com a combinação das partes em alumínio, que o carro está mais leve, um conjunto bastante agressivo e muito rápido no carro. A gente vê o test drive aqui em São Paulo, até Campinas, e você vê o interior do veículo muito mais requintado. E também tecnologia, o freio de mão agora com acionamento elétrico. Tem várias mudanças, acho que no interior é onde o carro ganhou a maior quantidade de mudanças. É extremamente sofisticado, bonito, com três opções de interno, na versão avant-garde, na versão exclusiva e na versão esporte. Nós mexemos no acabamento interno e, como você comentou, a grande novidade na parte de freio é o freio de acionamento elétrico, acionado e desacionado por um botão. Um carro como esse, com esportividade, dinâmica, um carro também para a família, segurança é item fundamental. A Mercedes tem dado um trabalho bem maior nesse item. Mais atenção! Nós temos toda a nossa segurança colocada nos sistemas de freio, com a última tecnologia, mesmo em sistemas muito conhecidos como ABS e SP. Nós trabalhamos com uma versão à frente, nós trabalhamos com a ponta de tecnologia que é colocada na indústria automobilística mundial. Nós temos sete airbags e ganhamos na configuração de carroceria mais esses índices de segurança, com essas cinco estrelas no teste que é feito de agressividade ou de resistência do carro em casos de colisão. Falando em tecnologia, novos faróis de Full LED e um sistema ILS. Explica melhor como é que ele funciona. Full LED nós temos em todos os carros, então nós temos o farol com maior durabilidade, com maior luminosidade, com economia de energia, que está dentro do pacote Blue Efficiency dos nossos carros, sempre buscando maior eficiência de combustível. E na versão C250 Sport, além do farol Full LED, ele tem o ILS, que é um Light System, um sistema inteligente de luz, onde você tem como principal benefício o direcionamento do facho de luz para o sentido da direção, se você está virando à direita ou à esquerda, ele vai acompanhar essa mudança de trajetória do veículo. Quais versões chegam no mercado? Disponibilidade de preço? Começa nas 138,900 nas duas versões de classe C, 180, tanto na Vanguard quanto na Exclusivo, 154,900 nas C200 e 189,900 nas C250 Sport. O lançamento é nacional para o público, para os clientes que estão sendo convidados, amanhã, dia 14, em 100% da nossa rede de concessionários espalhados pelo Brasil. Então, Nilei, vamos aproveitar e conversar com o Leônidas, direto do Pernambuco, onde a gente está lá para falar mais das novidades do novo classe C que chega no mercado. Eu conversei com o Nilei Dias sobre o novo classe C, agora é a vez de conversar com o Leônidas. Leônidas, esse carro está chegando aqui em Pernambuco com público diferenciado. Sim, o novo classe C chega aqui em Pernambuco para nosso povo tão aguerrido e arrojado, trazendo essas novas características. O nosso clássico, o carro que representa para nós 60% das vendas mundiais da Mercedes, chega aqui hoje trazendo as suas características clássicas com grandes toques de rebeldia. Agora, Leônidas, como é que está a projeção de vocês quando a gente considera o mercado pernambucano e também o mercado da região de modo geral? O Nordeste vem apresentando crescimentos muito fortes na última década. Em paralelo a isso, a Mercedes projeta um crescimento no Brasil de cerca de 300%. Exatamente, nós devemos vender quatro vezes mais que hoje nos próximos quatro anos. Para isso acontecer, projetamos em paralelo à Mercedes um crescimento de 50% nas vendas no segundo semestre de 2014 e um novo crescimento de mais de 50% em 2016. O classe C vai ser peça fundamental desse nosso arrojado crescimento. Junto com a nossa linha NGCC, que é composta com os modelos A, B, CLA e GLA. Então, já falando de novidades, de novos produtos, logo, logo tem o Salão do Automóvel. Já tem alguma coisa aí que a gente pode estar adiantando da Mercedes? Depois desse grande lançamento que é o nosso novo classe C, o Salão do Automóvel deverá trazer o nosso GLA. Seu portal e revista multimídia, Mecânica Online, veio até a apresentação do novo classe C em Pernambuco. Gleice, o carro que teve uma evolução, uma evolução completa, o que a gente pode destacar agora nessa nova geração? A própria tecnologia embarcada no veículo, inovadora, fantástico o veículo. Veio com a Agility Select, na condição de marchas do veículo. São quatro condições de marchas que ele veio o esporte mais, o esporte, o econômico e o confort. Ainda tem o individual que você pode programar a forma como você quer conduzir o veículo, no seu individual. Então, assim, a nova tecnologia embarcada no veículo, GPS já também no veículo, a partir da C-180 já vem o GPS também incluso. O carro, além de ter ficado com tanta tecnologia, ele veio mais espaçoso, ele veio um carro maior. Então, assim, realmente o carro veio fantástico mesmo. O novo classe C realmente é uma evolução completa, mas quando o assunto é Mecânica Online, motorização nova 2.0. 2.0, né, a partir da C-200, com 184 cavalos e também, além da nova motorização na C-250, também veio com nova potência, 211 cavalos na versão 250. Além disso, né, o torque. O torque da C-200, ela aumentou para 300 Nm de torque e na C-250 também, para 350 Nm de torque. Então, ficou um carro fantástico. Então, a gente chegou aqui na Rodobenz em Recife, estou interessado no classe C. Qual o diferencial? Aquilo é o ponto-chave que você faria para mim para ser o diferencial desse carro? O diferencial, lógico, além de toda a tecnologia embarcada, que o carro está realmente fantástico, assim, muito inovador, o carro, assim, totalmente atual. Além disso, também a motorização, né, a motorização, ela realmente é um diferencial grande também. Aspecto de preço? E o preço, ele está ótimo, assim, está compatível realmente para o que o carro veio, né, para os itens de série que o carro tem. É a partir de 138,900, que é a C-180, a C-200, ela está 154,900 e a C-150, 189,900. Então, assim, comparando com o mercado anterior, ele realmente está assimilando com o preço que era antes, né, na verdade, né, quando iniciou. Então, o carro, ele realmente está com preço justo, né. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri